Um salve, salve aí galera Caralho, o Thiago Franklin é torcedor do Cruzeiro Ah, meu povo O que que minha camisa ontem Azul Marinho criou de polêmica, hein? Meu Deus do céu, hoje eu tô de azul Hoje eu tô de azul Sou o Cruzeirenque, né? Deve entrar Ou o torcedor do Olaria Do Chelsea, sei lá Conte-me que a minha camisa é Até foi fogo, hein? Mas galera, hoje é rapidinho, baixo papo Só pra Falar com vocês que Às 19h15min de hoje Entrevista ao vivo Aqui no canal Com o ex-presidente do Botafogo Maurício Assunção Foram Alguns meses de negociação Pra que essa entrevista acontecesse Dentro dos moldes que eu acho Ético e profissional Que o Bom Jornalismo pede E o Bom Jornalismo pede Uma entrevista com um personagem Que é controverso, polêmico Em relação às suas atitudes Na administração do Botafogo Uma entrevista ao vivo Sem cortes Sem edições Onde que seja colocado tudo aquilo Que eu pergunte e tudo aquilo que ele responda E que se alguma pessoa Sinta-se Ofendida Ou sinta-se É... Sei lá Constrangida com algum tipo de Respostas Que ela também tenha o mesmo direito de resposta Será falado No ato do bate-papo No ato da entrevista Acontecerá hoje Aqui no canal do TF Às 19 horas e 15 minutos Então Espalhe para os seus amigos aí Mangue nos seus grupos O WhatsApp O link aqui do canal E vamos Fazer uma boa entrevista É... Tô vendo muito torcedor reclamando Alguns torcedores falando Agride ele, TF A pauta Está com todos os temas Que os torcedores botafoguenses Se perguntam durante esses Quase Cinco anos Que o Maurício saiu da presidência Alvinegra E eu coloquei na pauta Está tudo na pauta Não tive nenhum tipo de Proibição de perguntar Aliás Dois temas Que ele pediu Para que não sejam abordados Um Em relação a Bebeto de Freitas Pelo ex-presidente Ter falecido Eu achei Bem E segundo o Maurício Assunção Não teria como Bebeto se defender Em relação a algo Que ele fale Então Não será abordado O nome de Bebeto de Freitas Em nenhum momento Da entrevista E também Sobre Ele não quer Responder Sobre o que está acontecendo Na atual gestão Ele falou Que isso seria algo Oportunista Da parte dele Se ele respondesse Sobre Alguma Questão Sobre a gestão Mufa Regi E também Carlos Eduardo Pereira O caso é esse Então Hoje De 19 horas e 15 minutos Estarei livre Para perguntar De tudo E eu preparei Para o final Da entrevista Algo que é utilizado Em vários bate-papos É Eu vou colocar Alguns nomes Dentro de uma Cumbuca Se é que a gente pode dizer assim Terá o sorteio E o Maurício Assunção Terá 30 segundos Para Dar a sua opinião Ou contar algum fato Sobre Alguma Dessas pessoas Os nomes Sem Restrição Sem Prévia Definição Todos eles Montados por mim E se você quiser Que eu faça alguma pergunta Sobre algum nome Ou queira fazer alguma pergunta Que talvez não esteja Na minha pauta Pode mandar Porque será sempre Bem-vinda E durante a entrevista Também Se você quiser mandar O seu questionamento A sua pergunta Se caso não tenha sido feita Também será Colocado No ato Do bate-papo Com o ex-presidente Maurício Assunção Então 19 horas e 15 minutos Aqui no canal do TF www.youtube.com Barra Canal do TF Oficial Conto com vocês Porque Vou Ajudá-los A elucidar O que aconteceu Nos últimos Nos dois últimos anos Principalmente Do mandato Do ex-presidente Maurício Assunção Galera O roxinho é feio Tá chovendo Em volta redonda Eu gravando vídeo A camisa é azul Mas aqui É um profissional Que faz de tudo Pra agradar vocês Um abraço Que faz de tudo Obrigado.